Música Você vai embora mesmo, Sra. Nastaça? Você vai fazer isso com a gente? Música Marmelada de banana, Bananata de goiada, Goiabada de marmelo Sítio do pica-pala amarelo Sítio do pica-pala amarelo Boneca de pano é gente, Sabor de milho é gente, O sol nascente é tão belo Sítio do pica-pala amarelo Sítio do pica-pala amarelo O sítio do pica-pala amarelo está apresentando... Sítio do pica-pala amarelo Sítio do pica-pala amarelo Sítio do pica-pala amarelo Pois é, e se não fosse isso, ela já estava ao lado do arraial dos tucanos Sítio do pica-pala amarelo Sítio do pica-pala amarelo Sítio do pica-pala amarelo Pois ela não virou A senha, dona Benta E você mesmo, ela não virou em pedras Mas ela se arrependeu, tia Nastácia Eu não acredito em arrependimento de cuca É que meio louco, pede o pelo, mas não pede o vício, não é, senha? Ah, não sei, Nastássia, até que eu acho uma cuca muito simpática. Ah, não estou falando que nessa casa está todo mundo ficando doido, e vergonha você. Isso não é doidinho que a nós temos? É a maluquice, o que vem a dar no mesmo. Olha, o telefone está tocando, só pode ser a tunica. E eu vou contar para ela que tem cuca vivendo com a gente aqui dentro de casa. Atende, Dona Bento, e depois deixa que eu também quero falar. Olha aí, vó, olha lá, e não vai falar para a mamãe que tem cuca aqui em casa não. Pode deixar! Olha a mala dela aí! Nós precisamos dar um jeito se ela perdeu o medo da senhora, Dona Cuca. Preciso devolver a mala para ela. É, porque senão ninguém segura a Nastássia aqui. Eu tive uma ideia, não dá para a senhora virar gente? Gente? Minha avó fazia isso, mas eu nunca pensei. Gente, agora, depois que pegar amizade com Tia Nastássia, senhora vira cuca de novo, aí ela perdeu o medo. É, a ideia é boa, mas precisa ver se a Dona Cuca consegue. Tá aí, essa eu quero ver. Mas eu não me lembro das palavras, que eu era apenas uma cuquinha. Lembra assim? Faz de conta que a senhora tem memória de elefante. De elefante? Por que de elefante? Eu ouvi Dona Benta dizendo que elefante nunca esquece. Vamos, faz um esforcinho. Eu vou tentar. Memória de elefante, me ajude! Não, Tonica, mas ainda tudo bem. Preciso estar curado que sou ele de tanto brincar respirando a curo. Olha, come que só vou ter vendo. Não, Tonica. Não mentira. É, tá dizendo que o dono do pundim veio aqui buscar o rinoceronte. Ele soube que o chifrudo esparramou os cafadores todas, mas vem aqui mesmo. Ah, não! Fala, fala. Fala, Tonica. Eu estou ouvindo. Vai lá da cuca. Está quieta, eu te mostro. Se ela não falar, eu falo. Se ele vai discutir para eu ouvir o que ela está dizendo, hein? Claro que ele está... Claro que ele está aqui. Olha, Tonica. Sabemos que você vai falar com ele. Olha, eu deixo para você, minha filha. E até outro dia, sim? Ó, mãe. Vai lá da cuca. Alô, mãe. Alô? Oi, mãe. Tudo bem? Ah, sim. Tudo legal aqui. Como é que vai a senhora? Que? Que isso, mãe? Ih! Alguém aqui... Alguém aqui falou em cuca. Que isso, mãe? Não existe, não. Que besteira, mãe. Descindo na sunica. Ele está arrondando a casa. Vai, vai. Alô? Alô? Alô, mãe. Hein? Não, que isso, não. A senhora está ouvindo mal, mãe. Não, não. Que tal, hein? Que tal? Que tal, gente? Deu certo. Deu certo. Olha o número maravilhoso do meu circo de cavalinho. É, mas está parecido com uma pessoa que eu vi antes. Pode ser. É que eu escolhi esse jeito de uma pessoa que eu vi e achei muito simpática. Mesmo? Muito simpática. Está muito melhor do que a cuca. Ah, mas eu não sei quanto tempo vai durar isso, não. Eu não me lembro. Quer dizer que pode desvirar e virar na mesma hora? É isso mesmo. Eu acho melhor a gente começar já. É mesmo. Vamos embora pra casa antes que a senhora desvire. Eu não me lembro. Ué, coitacruzinha, que você vai perder essa? Eu não! Ii, amala! Ih, eu preciso me acostumar com o azar aqui desse coitacruz! Ei, eu. Tá, mãe, tá bem. Tchau, tchau. Tchau, Lir. Tchau. Deu salgade, não é? É, nem que dê uma saudade mesmo. Oi, minha mala. Que diabo? Ela não tava aqui. Como foi que ela apareceu? Só pode ter escrito arte. Do saci, é? Ô, seu, coisa ruim de uma figa. Ainda bem que eu vou embora nessa casa, hein? Eu acho que é nessa casa pode mesmo, porque Emília vem trazendo nova cozinheira pra dona Bento. Que história é essa de outra cozinheira que a Emília vem trazendo pra dona Bento? Espere só pra ver. Conte até 10 e elas aparecem aí na porta. Eu não disse? Emília, que história é essa? Mas se tia Anastácia vai embora? Tá vendo, senhora? Pra essa bonequinha ingrava eu não faço falta. Ela tratou já de arranjar quem fique no meu lugar. Ah, ninguém está querendo que você vá embora, Anastácia. Emília está sendo objetiva. Reino do rei posto, não é assim que se diz? Mas, afinal, quem é essa senhora? É a dona Cuca. É a custódia. Ela não sabe cozinhar tão bem como a tia Anastácia, mas ela é muito esforçada e pode aprender. Aprender? Ah, posso. Posso ser senhora. E se a tia Anastácia me der mais de sozinha, eu aprendo mais de pressa aí. Ah, é só o que faz dar. Dei tomar o meu lugar, mas quer que eu me ensine. A Anastácia. Fica mais no frio. E quanto a dona custódia quer ganhar? Ganhar? É, a mesma coisa que tinha Anastácia. Eu já combinei tudo com ela. Olha essa. E a senhora dorme no emprego? Não, senhora. Eu durmo no mato. No mato? Ela dorme no mato porque ela mora num ranchinho à beira do capoeirão dos Taquarufus. Ela é muito boazinha. Vovó, eu me responsabilizo, viu? A Cuca! Emília, você ficou maluca trazer a Cuca pra trabalhar com casa? Ué, se eu não tivesse feito isso, a tia Anastácia teria ido embora. Agora ela tá lá ensinando a Cuca custódia. Enquanto ela vai ensinando, vai passando a raiva e ela vai ficando. Narizinho, eu tenho que reconhecer que essa diabinha transou muito bem suas pozinhas, viu? Eu só quero ver quando a tia Anastácia descobrir com quem ela tá lidando na cozinha. Esse é o único problema. Se a custódia não sabe quando é que ela vai virar a Cuca de novo. Pode ser daqui a dez minutos, pode ser daqui a cem anos. Ai, meu Deus do céu. Calma, calma. Calma que no fim tudo dá certo. É só a gente fazer? Figa! E bolo de fubá? Nunca fiz. E curau? Que curau? Cara, você não sabe que curau é um doce caldeiro feito de milho verde? Ah, é mesmo! E pamunha? A senhora faz? Vê! Pamunha, pamunha, pamunha... É outro doce feito de milho verde, só que a gente embrulha a massa de milho. E a palha é essa de botar para cozinhar. Ah, ah, ah! Mas eu tô com uma cabeça! Aqui a gente come muito tutu com torresmo e couve picada fininha. Mas tá certo! Deve ser muito gostoso! Você sabe fazer? Bem, muito e fácil eu sou rainha. Como é que você faz tutu? Hã? Eu tô perguntando como é que você faz tutu? É... Hum... Hum... Bem... Hum... Ah! É... 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 Um torresmo... Que couve picada bem fininha, que nem cabelo! Hum... Não é nada disso! Tutu se faz com feijão, tá me ouvindo? É... Mas... É claro, eu sabia! Hum... E pipoca, a senhora sabe estourar pela custódia. E o quê? Bom, 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 para começar, passe a mão nessa vassoura que me vale muito bem esse chão. Que cozinha deve ser o lugar mais limpo da casa. Eu quero uma explicação, eu exijo uma explicação. De onde saiu essa custódia que nem sabe o que é por algo. Calma, dona Benta, calma que eu explico. Vovó, a senhora vai bater palma para a Emília, ela foi genial. Conta para ela, Emília, conta, conta para a vovó. Dona Benta, a custódia é a cuca disfarçada de gente. O lugar está tudo vazio. Uai, a torneira está seca? Vai me doblar água para cá. O que está esperando? Ou vai me dizer que não sabe o que é uma bomba d'água? Mas claro que eu sei. Mas a torneira não está seca não. Não está seca, como é que não está? Olha aí, olha aí. Uai, não falei? Ah, então você vai me buscar um chuchu que é para modo fazer refogadinho para a janta. Sim, senhora. É, chuchu e filó é a mesma coisa, tia Anastácia? Claro que não é, mulher. Puxa, não precisa ficar zangada. Tá bom, eu vou buscar só chuchu. Qual você precisa ter uma ideia dessas, Emília? A gente não diz mestre cuca quando cozinha bem? Então, por que não mestre cuca? A cuca já é cuca, quer dizer, é meio caminhambado para ser uma boa cozinheira. Essa Emília, uma coisa nada tem a ver com a outra. E depois eu acho muito perigoso essa cuca enfiada aqui na nossa cozinha. Além de ela não saber fritar o ovo, é capaz de botar veneno na comida. Hum, não diga isso, dona Benta. Se ela fizer isso, ela perde um lugar de mágica no meu circo de cavalinho. E depois meus espiões estão seguindo cada passo dela. Hum, eu ainda acho que seria melhor mandarmos a cuca para sua toca. Ô, vó, mas ela está feitando amiga da gente, vó? Por certo ponto, Emília tem razão, sabe, vó? Ela ia ser uma grande atração no nosso circo. Nosso circo? Meu circo! E a cuca também é minha, eu que domei ela, estou ensinando ela a ser gente. Hum, eu acho bom nós ficarmos de olho na sua cuca, dona Emília. E eu ainda não estou convencida se devo deixar ela ficar aqui. É só até ela fazer amizade com tia Anastácia. O que é isso? A senhora não está bem? Do chuchu. Chuchu? Na opinião da custódia, é chuchu. E abobrinha é melancia. Onde é que já se viu? E que diabo de bicho do mato, é a senhora que não sabe a diferença entre um chuchu e uma abobra? Ah, mas os meus conhecimentos de plantas são isso e é das mágicas. E não me interessa nada esse negócio de pepino, abobra, melancia. É, mas se quiser ter uma ameaça de cuca de verdade, tem que conhecer muito bem essas espécies. Está me ouvindo? Isso é bom. Eu vou procurar ter mais cuidado. Custódia! Oh, custódia! Vem para fugir a mulher. Ela já está cansando a minha beleza. Mas Dona Bento está muito preocupada com essa história de ter uma cuca dentro de casa. Essa criançada. Eu fico imaginando o que poderá acontecer se ela tiver uma recaída e voltar a ser malvada novamente. É, mas eu estou achando que essa cuca nunca vai voltar como era antes. Tomara, tio Barnabé, tomara. Por falar nisso, onde ando coisa ruizinha? O Saci? Ei, quando eu vinha para cá eu andei com ele de poça com o Cé Carneiro. Eu não estou lhe entendendo não, seu Saci. E nem estou acreditando muito no que o que você está me dizendo. O amigo está com medo da dona. Da custódia? Eu nem vi ela de poca ainda. Pois ela viu um amigo e achou você muito bonitão, Zé. Nossa, que decebital. Poxa, Zé é um sujeito bonitão como você. Será para ter arrumado a companheira. Quando eu gostar, né? Senão não vale a pena. Poxa, Zé. Eu acho a custódia uma lindesa. Eu ouvi dizer que ela se parece até com a Luzia, né? Aquela que o querido me arrastava uma asa para cima dela. Sei lá. Parece que dona Coisa sou uma certa paredeza dela com a pessoa lá da padeira do coronel. Eu não estou lhe dizendo? Agora a Luzia até que é bem vitória, Saci. Poxa, Zé. Eu acho a custódia muito mais bonita do que essa tal de Luzia. Olha lá, repara. Oi, dona Coisa. Chega aqui. O que você quer, Saci? Vou apresentar o meu amigo Zé Carneiro. Deixa de ser mesmo, César. Que isso? Bom dia. Só sabe onde eu tenho a vaca, dona Coisa? Sei, eu vou aprender. Vai lá, Zé. E se eu dou a minha custódia, ele bota o vaca. Tá dando a custódia? O Zé achei a senhora muito bonitona. Ah, é? Cala a boca. Ela me tentou não ensinar. Vem, se quiser me ensinar, eu não faço sininho, olha Zé. Vai lá, Zé. Ela gostou de você, ônibus. Saci? A linda é que é bem bonitona, né? Olha, eu acho que eu vou dar uma mãozinha pra ela, sabe? Esse namoro saiu e eu vou dar uma risada. Essa tarde custódia, parece que nem nunca viu uma cabeça de alho na frente dela. Não sabe descascar uma batatinha direito. Que diabo de cozinheira que ela vai ter pra senhora? Você é a nossa cozinheira, Anastácia. E se eu tivesse inventado aquela história de querer ir embora, por causa de um sustinho de nada? Ah, sustinho! Então a cuca mermadada me aparece, e vai entrando como se a casa fosse dela, e a senhora chama de sustinho de nada. Mas ela ficou amiga das crianças. Quando eu era criancinha, minha mãe me fazia dormir, cantando assim, Toma neném, que a cuca vem pegar. É, eu dormia de medo. E esse medo não acabou em todos os dias de hoje. Por isso é que eu sou contra assustar as crianças. Mas, Anastácia, você está exagerando. E eu estou indo mais tarde, Anastácia! Duma velha, eu já resolvi. Eu não vou embora mais não. Pode mandar essa cidade de custódia embora, que aqui na cozinha eu não quero ela nem para ajudando. Mas, Anastácia! Ótimo, Anastácia! Ótimo, Anastácia! Ótimo! E eu vou cuidar de despachar a custódia, se me deixarem. Bom, está na hora de acender esse fogo. Cadê a porta? Vai! 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 Uai! Eu juro que... Não! Então a Gourinha não tinha fogo aqui! Tinha na casa, olha o leite! Já? Ah, foi fácil! A vaca estava dormindo! Mas é o que eu estou lhe dizendo, senhor! Tem um petiçaria lá na cozinha! Deixa de bobagem, Anastácia! Não é bobagem não, senhor! Pois, a torneira está feita. De repente vete água. O fogo está apagado. De repente acende, sem ninguém riscar o fosso, sem assoprar, sem nada. Depois me entra a custódia, que eu mandei tirar o leite da mocha. Ela bota num piscar de olho, dizendo que foi fácil tirar o leite, porque a mocha estava dormindo. A senhora já viu? Basta pegar no sono enquanto está sendo ordenhada? Ah, senha! Isso é petiçaria e das babas! Tenha calma, Anastácia! Tenha calma, que eu vou resolver isso agora mesmo! Se a vaca dormiu foi porque estava com sono! É, mas eu nunca vi isso na minha vida, não! A senhora linda aqui é muito jeitosa toda da minha vaca, né? O que é que está fazendo aqui, senhor Carneiro? Eu estou só tomando o fogo para agarrar no trabalho, sabe, Sarduna Benta? Em bom interesse. E bom trabalho, História! Nós precisamos ter uma conversinha, dona Custódia. Sim, senhora, dona Custódia! Vá! Vá! Eles vieram! Vá! 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 Me pediram perdão, não é de ninguém. Mas você acabou de dizer que desceu! É mesmo que eu gosto dele! Todos os seus construmbos... Depois desse trabalho que se dá nada de bem, ele me paga! Para voltar para lá eu vou ficar um mês em convivimento. Só para aprender a não ser fujão! Que essa tarde dona vem para quem não aparece! Calma, que as crianças vão chamar a velha. Oi, Dona Emília! Depressa! As mãos daqui! Por quê? Apareça! Sim, manda aqui depressa! Vai pro mato e se enfiará! E só sai que ele ia chamar! O que é que está acontecendo? Desculpa, não está aí, vamos te buscar! Não! Anda! Não, não! Não, não! Não, não, não! Não, não! 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 Ele apareceu aqui, veio com as próprias pernas! Nós não temos a menor responsabilidade nesse assunto de renunciamento. É! Mas a senhora o mantive aqui! E como é que o senhor queria que eu fizesse uma fera daquela de limão? Pois bem! Nós trouxemos um narcótico para fazer o bicho dormir, assim ele não nos dará trabalho para ser transportado! E como que o senhor vai transportar o quindinho? Que quindinho? Ué! É o nome do senhor rinoceronte! Ele ficou muito amigo das crianças! Aliás, eu acho que elas não vão deixar o senhor levar o senhor rinoceronte! Vocês vieram buscar aquela galanteza, senhor? Vieram? Bem, bem! Chega de conversa e vamos ao que interessa! Me apanharão o jipe, a arma e a sampola! Vamos a fazer esse malandro dormir e depois o levaremos para procurar a jamanta lá em Tucanos! O que que é essa manta? Com baita caminhão! O que que o senhor vai fazer com o meu rinoceronte? Seu rinoceronte? Haha! Não me faça rir! Ora essa! Nós só vamos a dar um tirinho nele de brincadeira para fazer ele dormir e depois transportá-lo de aqui! Mulher que em dia ninguém vai dar tiro não, hein! Cara, no amor a menina! Pronto! Já carreguei com a cola! É só tirar! Perfeitamente! Agora me levam até onde está o meu animal! Uma larva! Emília, ele é o dono do que envia! Pois então que procure por ele! Só quero ver! Onde está ele? A senhora tem a obrigação de me mostrar onde ele se encontra! Ou a não denunciarei como ladra! E ladra de rinocerontes ensinados! Ora essa glória! Sorte os cachorros em cima dele, senhora! Onde já se viu tanto atrevimento? E o senhor dobre a língua quando fala com a minha avó, viu? Sim! E se o senhor quiser o seu rinoceronte, que vá procurar! Sim! E vou procurá-lo! E vou encontrá-lo! Sim! Depois de uns conversaremos! Vamos! Será que eles foram pro corral? E vão bater com o nariz na cerca! Eu tirei o Quindim de lá e mandei ele se esconder! Pobre do chifrudo! Tanto medo que ele tinha de precisar voltar a trabalhar nesse par desse circo! Não vai voltar não, senhora! Narizinho, Pedrinho! Vamos atrás dele! Vocês não podem! Não! Deixa eu ter uma conversa com a dona custódia! Olha o que você fez custódia! Será possível? Desculpe, dona Benta! É que eu sou muito desastrada! Mas eu acho que eu posso dar um jeito nisso! Viu? Senhora viu? Isso não é bruxaria?